E aí pessoal, beleza? Senhor bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje vamos para o episódio 5 da nossa série Ark Esse episódio está sem som também, vai ficar só com música e o próximo também se eu não me engano Aí vai voltar tudo normal depois, entendeu? Então vamos lá pessoal, ó Nesse episódio, pessoal vamos domar Anquilo, Parasauro e o Tatuzinho, entendeu? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar eles e jogar na minha base do cercadozinho Que é mais fácil, você joga dentro do cercado para poder domar mais rápido, entendeu? Você joga lá com a águia e pronto, já era, entendeu? E aí vai ser o Kit Farm, entendeu? Anquilo, ele vai farmar metal e o Parasauro ele vai farmar frutinhas e o Tatu vai farmar pedra, entendeu? Muito interessante, então valeu, acompanha aí Tchau, tchau 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 E aí E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau 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 Superhero, Superhero, Superhero Superhero Fly all, away It's the first time of today Today To dream, believe You are the strength, you're all I need Need, need Gonna give it a shot, only one of me To shoot you all from the enemy You're a superhero You're a superhero Can I be your superhero? Superhero 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 Can I be your superhero? Superhero Like you, be strong Too hard